Fala rapaziada, olha quem tá aqui hoje, é o brabo aqui, o Anderson Nós troca ideia pro whatsapp aí, as asiaturas aí É nóis, bom dia É nóis, estamos aí Mas bom dia pra nós, vamos que não, que o papai do céu abençoe a nossa viajada aí É isso aí rapaziada, agora vamos tomar um café ali, é 8 horas da manhã, mas não dá nada não Daqui a pouco é o almoço E olha a caixa de panetone ali, daqui a pouco vamos arregaçar de novo Vamos no panetone É isso aí galera, fica na paz E aí Luciano, quem tá aqui na carreta aqui, joga a segundinha aí, bem de leve Aí vai, pode puxar, que ela não entrou não Aí E aí Luciano É nóis rapaziada, já tá aí na carreta aqui hein Até baliza o homem tá fazendo, cê tá doido viu Olha o carrão do horário do homem aí Anderson na atividade É nóis rapaziada, já tá doido vídeo Cê tá doido vídeo E aí E aí E aí Fala rapaziada, beleza? Olha o costelinha por cá mais uma vez, galera Quero agradecer a todos, a todos, a todos Que se inscreveu no meu canal Lá veio pelo Corujinha Vlog E deixou aquela moral pra mim Aquele apoio também, né? A gente tem que ser isso mesmo que a gente é A gente tem que ajudar o próximo Quando a gente pode, entendeu? A gente não pode ficar com besteira, galera Porque nós estamos todos aí na mesma luta Na mesma batalha, tá ligado? A gente pode ajudar, a gente deve ajudar Um ao outro Então eu agradeço de coração A todos vocês aí que assistiram o vídeo dele E veio aqui também me dar um apoio Beleza rapaziada? Tamo junto Fica na paz Não deixa de deixar seu comentário Se inscrever no canal, deixar seu like Que isso me anima bastante Fazer mais vídeos pra vocês Beleza galera? Vocês que me acompanham no Instagram Acompanha lá que eu posto muitos vídeos E eu posto demais lá O story lá, entendeu? É gilto.rota262 E se vocês quiserem Vou deixar aqui embaixo Aqui ó, na edição do vídeo Beleza? O Instagram Beleza rapaziada? Você acompanha lá o Instagram Meu Instagram lá E é isso aí rapaziada Tamo junto Tamo aqui em Maceió Esperando um tamo aqui na Balduca Aqui pra carregar uma carga Não liga a coberta lá Tá desdobrado que eu acabei de levantar Tava tirando a sonequinha Até esperando aqui pra carregar Beleza? Ganhei umas caixas de panetone ali também Da Balduco Que eu descarreguei aqui Aí eu vou carregar de volta Pra Itabunas Beleza rapaziada? Tamo junto Beleza? Acompanha nós lá no Instagram Acompanha lá Vou deixar aqui ó O link eu não sei deixar o link ainda galera Mas vou deixar aqui o nome Vai passar o nome aqui Aí vocês procuram lá Beleza? Nosso Instagram lá E segue o Costelinha lá Que o Costelinha posta bastante Do dia a dia dele lá no Instagram Positivo rapaziada? Tamo junto É nóis